Michele Collins agradeceu ao prefeito Geraldo Júlio pela sanção da lei que cria no Recife um serviço de referência de doenças raras. O projeto foi aprovado sem nenhum veto, então isso traz muita alegria para nós, uma esperança para essas mais de 500 mil famílias do estado de Pernambuco e principalmente uma boa parcela, vereador Renato, da população da cidade do Recife que tem doença rara e que agora vai poder contar com esse centro especializado. Então, essa lei 18.409 de 2017, de 31 de setembro de 2017, é a mais nova lei do nosso mandato e muito alegra o nosso coração poder contribuir com essas famílias e parabenizar todos os vereadores e vereadoras dessa casa que votaram por unanimidade pela aprovação desse projeto. Muito obrigada.